Gustavo Lima passa por cirurgia e teve que adiar seus shows, vou mostrar tudo isso pra vocês E tá bem, tá turma? Porque aqui não tem clickbait Gustavo Lima corre risco de vida como muita gente faz por aí, né? Pelo amor de Deus, brincar com a saúde dos outros não é aqui neste canal Vamos falar também sobre outra notícia hoje, o novo DVD da Mayra Maraíza Mayra Maraíza, confirmaram aí o local da gravação do DVD E eu vou mostrar pra vocês, roda a vinheta É o giro de notícias da música sertaneja A outra é bonito, bom, eu sou o Milher Bento, você está aqui no canal TV Meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, vai deixando seu like aí, rapaz Vamos atingir aí 2 mil likes neste vídeo Se você gosta de acompanhar aí as atualizações, as notícias Tudo que envolve aí a música sertaneja, curiosidade, análise de disco Se você gosta desse canal, gosta do embaixador Deixa o seu like aí, isso é muito importante pra gente, turma A gente não faz, a gente não ganha dinheiro com like Você só vai ajudar aí esse vídeo a chegar em outras pessoas que não conhecem o nosso canal Se inscreve no canal também aí, turma Pra você receber novidades e fazer parte aqui da Família TV Meu Sertanejo, tá bom? Segue a gente lá no Instagram que a gente posta muita coisa por lá Bom, turma, Gustavo Lima, isso mesmo A gente que se propõe a atualizar, falar tudo sobre a música sertaneja A gente sempre mostra as notícias do que está acontecendo na música sertaneja E vamos já deixar boa recuperação pro embaixador Ele que teve que passar por uma cirurgia E eu vou mostrar pra vocês aí o que aconteceu E ontem a gente fez um vídeo aí do Gustavo Lima do Boteco BH A gente falou tudo que aconteceu por lá, muita coisa massa Ele acabou lançando aí lá no Boteco o vermelhão, né? Bebida vermelhão, inclusive espero em breve tomar o vermelhão E falar pra vocês o que eu achei da bebida E também falei os recordes que o Gustavo Lima acabou quebrando e tudo mais Mas ontem saiu a notícia hoje, né? Saiu a notícia aí que o Gustavo Lima teve que passar por uma cirurgia E eu vou explicar pra vocês Bom, a equipe do Gustavo Lima acabou publicando uma nota aí Sobre o estado de saúde e o porquê, né? O Gustavo Lima teve que passar por este procedimento Então, comunicado ao Gustavo Lima pela Balada Music A Balada Music, escritório do cantor Gustavo Lima Informa que por conta de um pequeno procedimento para sinusite Realizado pelo artista, o único show remarcado na agenda do artista É o de quinta-feira, dia 28 do 4, na cidade de Santa Rosa Que foi transferido para o dia 2 do 5 As apresentações dos dias 29 do 4 em Uberaba, Minas Gerais E 30 do 4 em Ribeirão Preto E 1 do 5 em Varginha Seguem confirmadas assim como toda agenda de shows E compromissos para o mês de maio Agradecemos pela preocupação de todos Então, o Gustavo Lima aí teve que adiar seu show Para o dia 2 que ele iria fazer e realizar agora nessa semana Porque após a cirurgia de sinusite Ele teve que ficar de repouso total Inclusive ele está no hospital Falaram que ele virou uma atração lá no hospital Os corredores, todo mundo quer e viu o Gustavo Pô, o povo não respeita o Gustavo Nem nesse momento vai dentro do hospital, pelo amor de Deus Mas enfim Turma, a cirurgia de sinusite é normal Entre a população brasileira Acredito que a população mundial também Até porque minha irmã já fez A Juliana já fez Muita gente faz essa cirurgia de sinusite Porque às vezes a pessoa tem um desvio de septo no nariz E aí tem que ficar pingando remédio E às vezes o remédio pode agravar a situação Pelo menos com a Ju foi dessa forma E ela teve que passar por essa cirurgia A recuperação é bem tranquila Tá turma Acredito que uns 4, 5 dias A recuperação já está 100% E eu procurei aqui Um site que fala sobre essa recuperação Da cirurgia da paracinusite A recuperação da cirurgia paracinusite É relativamente rápida No entanto pode ser um pouco dolorosa E por isso é importante seguir as orientações do médico Assim durante essa fase Recomenda-se evitar tocar o nariz Lavar o rosto apenas com água fria Tomar todos os medicamentos receitados Normal né turma E aqui também fala de possíveis riscos aí Dessa cirurgia Que é muito pequeno tá As complicações da cirurgia paracinusite São raras Especialmente quando a cirurgia é feita em uma clínica certificada No entanto como os seios nasais estão muito próximos dos olhos E da base do cérebro Em alguns casos podem surgir sangramentos Lesões nos olhos e visão Ou infecção nos olhos e cérebro Mas é muito raro isso tá turma Como eu estava falando aqui Nos primeiros 3 ou 4 dias Tem que ficar de repouso total Inclusive ele tá ainda no hospital né De repouso Mas acredito que ele provavelmente sairá amanhã Ou na quinta-feira mesmo E o embaixador já estará 100% tá Aqui ó Pra quem não sabe A cirurgia paracinusite também é chamada de Sinuncestomia É indicada nos casos de sinusite crônica Em que os sintomas duram mais de 3 meses Que é causada por problemas anatômicos Atômicos como alteração do septo nasal Que é um desvio que você tem aqui Tá turma Pólipos nasais ou estreitamento das cavidades Orafaciais por exemplo O objetivo da cirurgia é ampliar Ou desobstruir os canais naturais de drenagem Nos seios nasais Evitando o acúmulo de secreção Que acabam infeccionando e inflamando os seios Gerando uma sinusite Embora tenha bons resultados Na maioria dos casos A cirurgia só é feita para permitir Que os medicamentos de uso nasal Sejam capazes de chegar até os seios nasais E aliviar a inflamação mais rapidamente Dessa forma a cirurgia Pode não ser capaz de curar a sinusite Mas ajuda o tratamento médico E alivia mais rápido os sintomas Então aqui o TV Meu Sertanejo Também é uma escola de medicina Pra você entender o que funciona a sinusite Pô, a gente tem que passar a informação completa Pra vocês entenderem Então não é uma cirurgia de risco Como muita gente fala Gustavo Lima passa por risco de vida Calma né turma Não é assim também né Que a gente tem que passar pras pessoas Já falando sobre a segunda notícia de hoje É que a Maiara e a Maraíza Acabaram falando sobre a gravação Do seu novo DVD Que será em Brasília Isso mesmo Brasília E provavelmente será em julho Estão fazendo de tudo Pra gravação ser em julho Estão encaixando tudo Selecionando o repertório Que é a parte mais difícil Podemos dizer Forte beijo Tchau, obrigado É nóis Amanhã a gente volta com um vídeo novo Famo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau